Fala aí galerinha, beleza? Muito obrigado por estar acessando ao vlog LeoGordão13, tudo bem? Seja bem-vindo se for o seu primeiro acesso. Caso não seja inscrito aqui no canal e tenha gostado do vídeo que eu estiver postando aqui ou dos demais vídeos que você estiver assistindo, vou pedir uma gentileza. Assista o vídeo até o final e avalie para ver se vai gostar. Caso tenha gostado, deixe o seu like porque ele é muito importante para fortalecimento do nosso canal. Inscreva-se aqui no canal vlog LeoGordão13 e ative o sininho para receber as informações de próximos vídeos com notícias do São Paulo Futebol Clube que eu estiver postando aqui no YouTube. Deixe o seu comentário, compartilhe para que todos os amigos tricolores possam receber informações do São Paulo e muito obrigado pela forcinha galera. Vamos ao nosso vídeo? Salve, salve galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal vlog LeoGordão13. Hoje eu vou passar uma notícia rapidinha a respeito de Paulinho Boia. Paulinho Boia que estava emprestado ao Portimorense de Portugal e passou 10 meses na última temporada de 2018-2019 no time português tem 20 anos e será emprestado ao São Bento de Sorocaba para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro de 2019. Apesar de ter sido emprestado por 10 meses ao time português o jogador atuou por apenas 5 vezes e não marcou nenhum gol em sua passagem pelo time portimorense. No time do Tricolor, na passagem de Durival Júnior ele teve a oportunidade de jogar por 7 vezes mas também acabou não marcando nenhum gol. Por ser um jogador novo, Paulinho Boia tem apenas 20 anos eu acho uma boa emprestá-lo para a rodagem. O que vocês acham? Vocês acham que o Paulinho Boia deveria ter sido emprestado novamente? Ou poderia ter chance nesse elenco principal visando a atual situação que o São Paulo Futebol Clube se encontra? Deixe a sua opinião abaixo aqui nos comentários para a gente discutir sobre esse assunto. Bom galerinha, vou ficando por aqui essas são as informações a respeito de Paulinho Boia que eu tenho até o momento caso eu receba mais algumas informações a respeito dele eu deixo aqui as informações para que vocês possam ficar inteirados sobre Paulinho Boia e também sobre possíveis informações de especulações empréstimos, negociações, contratações que o São Paulo Futebol Clube fizer futuramente e eu trago para vocês aqui em tempo real. Muito obrigado pela forcinha de vocês caso tenha gostado do vídeo deixe aquele seu like para poder nos auxiliar aqui sempre para fortalecimento do meu canal Vlog Léo Gordão 13 inscreva-se aqui no nosso canal ative o sininho para que você possa receber os próximos vídeos com notícias do São Paulo Futebol Clube que eu postar aqui no canal Vlog Léo Gordão 13 deixe o seu comentário com alguma sugestão, alguma crítica ou até mesmo uma sugestão de vídeo porque ela é muito importante para que eu possa estar vendo divulgações futuras e também avaliação dos vídeos que eu estiver postando se vocês estão gostando ou não e compartilhe para que os nossos amigos tricolores possam receber informações e vídeos do São Paulo Futebol Clube que eu postar aqui no canal Vlog Léo Gordão 13 muito obrigado pela força sempre galera vamos São Paulo e é nóis e é nóis e é nóis e que ela está e aí e aí